E já tá por aqui a equipe Root Story e vai detonar muita pedra no vinil a partir de agora Paulo Polêmico, o meu amigo Abu, Eduardo Dandan, gente boa Rapaz, essa energia tá legal hein Polêmico, seja bem-vindo, boa noite Vamos nesse clima aí, a galera tá na área, Root Story, a maior equipe né São oito, só veio quatro, só veio cinco São dezesseis, pera só os quatro hoje, grande Alex Root A gravação do quarto DVD do Rainha Bá, tá lindo, tá demais Tá no clima, eu queria mandar um abraço pra todo mundo Mas se eu for mandar pra todo mundo, é muita gente Então vamos assim, alô Bartô, alô Mancha Vai no clima, Root Story Pra te curtir assim ó Pra começar Oi, tchau Reggae Oi Vai Eu te falei, pra começar, pra te deixar no clima vai ser assim ó Tu tá com a Root Story no clima Vai Tchau Reggae Alô meu brother André do CDP Oi Calma Oi And a little bitter is a light Godalism is a is a lies They work, they won't run me something Vai Tchau They work, they won't run me something Todo mundo junto They were ruling in the beginning É só o início They were ruling in the beginning Some turn fool and gave their talents to Babylon Alex de Hoots Some turn fool and gave their talents to Babylon Babylon took it up Babylon took it up He ruled them He shared them And he worked them He ruled them He shared them And he served them Com certeza No clima Good story Vai Tchau It was a feeling from the beginning It was a feeling from the beginning Consideradíssimo, tá na área Meu filho também So the Israelites have a right to live on creation The Israelites have a right to live on creation Mama The Israelites have a right Essa é a equipe Root Story Mais uma vez no quintal da Jamaica Só pancada I don't know what to do when I'm with you Girls I don't know what to say when I'm with you As long as you say that we'll be friends I'm hoping it will be forever Oh, I don't know what to do My baby My baby, I don't know what to do when I'm with you So you, you better stop Look and think it over My baby, stop Look and think it over Let me know what to do when I'm with you Let me know what to do when I'm with you Let me know what to do when I'm with you I'm loving it to me forever when I'm with you I don't know what to do when I'm with you No clima O quintal da Jamaica É aqui, ó Rainha Bar Toda sexta-feira Alex Rutz E os convidados Hoje especial A gravação do quarto DVD Com os colecionadores Todos juntos Vai que é pedra Até meio-dia Eu te falei que é uma atrás da outra Vai No, Rasta Don't you weep down Tomorrow No, Rasta Don't you weep down Tomorrow Pour que Dejjalou Vergo Someday No, Rasta Don't you weep Macos Vinicius No, Na-ti Don't you weep down Tomorrow No, Na-ti Don't you weep Tomorrow Na-ti Dejjalou Vergo Someday No, Na-ti Don't weep Lasi And Just Shone The West Melô do grande Marcos Vinícius Recebeu o super bem Ruth Story na ilha Gente boa demais Música Marcos, Gabi, Ed. Propheta The blessing will be and Rasta start But we must overcome someday No, Rasta, don't you believe? The spirit of Selassie I always pray I know he'll be back again When we shall overcome someday No, Rasta, don't you believe? No, Rasta, don't you believe? Don't you死? No, Rasta, don't you believe? Don't you mourn for a dreadcial love Someday No, Rasta, don't you believe? Amanhã a equipe Root Story vai estar fazendo uma onda lá no Esquenta Junto com a garela da União Black, tudo no vinil Alô Serginho Esse é o Clima, a gravação do DVD aqui no Quintal da Jamaica Eu sei que você quer, garota, mais do que qualquer outra coisa no mundo Faça sua mente e faça Tireto de Capitão Fosco Tá tudo certo, agora sim Rapaz, o Francisco Coco não some Hoje é Mr. Brown da área I know you like the girl More than any other thing in this world Make up your mind and do it Once you try it, you'll like it I guarantee you're gonna live it Vai no clima Eu te falei, sem muito blá 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 Tu tá com a Root Story no clima Da Jamaica vai Look over yonder And what you have seen One lonely house Where love used to be My life has changed Since she went away I was still around Aí ó, pediu a gente volta Que manda é tu, regueiro E foda-se o resto Vamos curtir pé da porra Look over yonder And what you have seen One lonely house One lonely house Where love used to be My life has changed Since she went away Now I'm still around Now I'm still around Now I'm still around Now I'm still around Just passing the day She's a fussing and fighting woman Full sincerity I never liked the way she nagged But I'm never gonna say I miss her fussing I miss her fussing I'm sad and lonely Don't know what to do I miss her fussing I miss her fussing I'm sad and lonely Don't know what to do Don't know what to do She's a fussing and fighting woman Full sincerity I never liked the way she nagged But I'm never gonna say But I'm never gonna say I miss her fussing and fighting woman Full sincerity I never liked the way she nagged But I'm still around I miss her fussing and fighting woman But I miss her fussing and fighting woman She's a fussing and fighting woman Don't enjoy I miss her Heyаша Jock Brown Who on the Yara Música Música Direto da terra firme Música Os lobos do reggae estão na área Música Essa é a equipe Root Story Mandando as pedras direto da bolacha Alô Abu Te concentra e manda essa pancada Pra galera aí Vai Te liga que é uma pedra Música 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 Ele tá só observando André do CDP Música 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 O cara doido. Vai que é pedra. Alô, Fredo Roots. Grande dança lá na área. Meu brother, Walton. Sempre. Nossos parceiros sempre, né, DJ? Vai. Boa noite. Alô, Soraya. Alô, Natália. Cuidado. Cuidado quadrado, Tio. No make up your fears now, G-N-A-N-A-M-A, not on the sea now, cool down, Charlie. No make up your fears now, G-N-A-N-A-M-A, not on the sea now. E aí, quem gostou, bate palma, bate palma, bate palma, Rainha Bá. Eu quero agradecer aí a presença de cada um de vocês. Essa foi a gravação do DVD, volume 4 do Rainha. E a gente com certeza está recebendo aí a Root Story, está recebendo o The Roots Collection, Equipe Tapanã, a galera da Geto Vibes, dupla show, os Betos, todo mundo junto. E a galera já sabe, toda sexta-feira tem Rainha Bá aqui na Pedreira. E com certeza a festa continua e a gente está só passando aqui a encerrar a gravação do DVD do Rainha Bá hoje. E agradecer a presença de cada um de vocês que vieram curtir o som. Bora, bora, Silas! Festa bonita! Festa bonita! Deixa ficar! Nós vamos ficar no Rainha! In the fiery furnace Deixa albicar, deixa albicar And burn to us Só pedra, só pedra, mano! E aí! Root Story! Alexi Ruz, Ezequines, os colecionadores! I'm running burn to us I'm running burn to us Música O que é o clima? 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 O que é o clima?